E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o que chegou E aí E aí E aí Então vem aqui mostrar pra vocês Os pop que a mamãe comprou pra ela É, não tem, vou ver É o que eu tenho É um pop Sobre aqui A mamãe ajuda Mamãe tem que ajudar, né? É, tô ouvindo o papai E a mamãe tem que ajudar Um pop de Mickey Vamos abrir É de Mickey Gente, olha que macio Mamãe comprou pela internet E a mamãe também comprou Uma mola maluca Uma mola maluca Uma mola maluca Vamos mostrar pra galerinha mola Uma mola maluca Roxa E uma mola maluca Rosa Rosa Mostra pra galerinha Como é que faz com a mola Aqui, ó Sim, galerinha, ó Vou fazer a mola descer escada Várias coisas legais, né? Uhul Gente, eu comprei um monte de pop-it pra Tom Tom Alguns vieram Outros ainda não Uma maçã Abre pra maçã pra galerinha Abre pra maçã pra galerinha Abre pra maçã pra galerinha Abre a galerinha Vamos abrir? Abre Abre Galerinha É muito bonito Mostra pra galerinha E aí, tá gostando dos teus pop-it que a mamãe comprou? Tô Agora dá pra gente fazer desafio, né? Eu tô adorando Eu amo pop-it Tu ama pop-it? Eu amo Pergunta pra galerinha se eles gostam de pop-it Você gosta de pop-it? Então deixa o like Deixa o seu like Se inscreva no canal Ative os sininhos Dando notificações E vem com a gente Vai ter muitos desafios E tem mais pop-its chegando É Vamos ver outro Ó E esse aí Ó De patinha Tô me ajudando Vamos ver se esse é legal Ah, esse é legal também Vamos ver Ah, esse é legal É muito bonito Aqui acho que não, filha Acho que aqui não Aqui é só assim, ó Com as patinhas assim Uma garrinha Ah, é bem legal, gente Esse bem bom É bem bom Aprovado, né, Tonton? É aprovado Foi aprovado a maçã? Uhum Aprovado Fala pra galerinha Foi aprovado Foi aprovado A garrinha? Aprovado A molinha? Aprovado Então vamos ver esse agora Ó o oito, né? Vamos ver Vamos botar aqui pra galerinha enxergar, ó É Vou enxergar todos os potes Galerinha Esse aqui é um? Spinner Spinner, galerinha Uau Spinner de... Ó, peraí Spinner Uuuu Spinner de popte Muito legal Por que badinha? Não tá cabrando É assim, né? Por que badinha? Só que você tem que segurar aqui Isso E girar Ah, e girar Outro, outro Tem mais? Agora Mais um Mais um Galerinha Mais um, galerinha Só Eu vou abrir Com todos Com todos Vamos abrir esse Tá mostrando a galerinha? Esse é o Coração Uau Uau Muito bonito Muito legal Deixa eu experimentar Deixa eu experimentar muito Galerinha Tem mais poptes Da Tom Tom Que a mamãe comprou Pra chegar Como a gente compra pela internet Demora um pouquinho Mas Deixe nos comentários O que vocês querem Que a gente faça Desafio de popte Qual vídeo? Recomendem O que vocês acham bem legal De assistir Que a gente vai fazer Pra vocês Vídeo dos poptes Tá? Agora Nós vamos brincar Se divertir Beijo, beijo Doa pra valer Doa pra valer Joinha pra valer Deixe gostar de joinha pra valer E beijo, beijo Tchau Ative o sirim Ative o sirim